Então, agora começa o período em que os pais preocupam aí com as escolas dos alunos agora no próximo ano e a Rede Estadual de Ensino já vai abrir aí as matrículas para a Rede Estadual agora no próximo dia 9. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Marina Silveira, Subsecretária Estadual de Educação. Marina, nós temos aí um período de matrículas previsto para o próximo dia 9 com novidades, né? Então, o Estado de Goiás, a Secretaria de Estado da Educação, ela já trabalha com uma matrícula informatizada há mais de 10 anos, mas em 2017 esse programa traz algumas novidades que os pais não conhecem e por isso nós precisamos fazer uma ampla divulgação. Começa no dia 9 de dezembro todo o processo de matrícula, desde a renovação da matrícula de quem está estudando e não vai mudar de escola, assim como a matrícula de quem quer transferir de uma escola estadual para outra escola estadual e de quem quer solicitar vagas na Rede Estadual de Ensino. Então, todos os alunos que são menores de idade, estes precisam ter o pai na escola, ou a mãe, ou o responsável, é confirmando ou renovando a sua matrícula a partir do dia 9 de dezembro até o dia 5 de janeiro. É um período de renovação de matrículas na escola. Além dessa renovação, nós teremos também nesse período as transferências que são automáticas que são responsabilidade, que é responsabilidade da escola. E a grande novidade que é a solicitação de vagas para quem não estuda na rede estadual ainda, para quem parou de estudar e não está no sistema, para quem vem de um outro estado, então quem não está matriculado efetivamente na rede estadual de ensino. A novidade de 2017, nós trabalharemos especificamente ou especialmente com a internet no site www.matricula.gov.br. Esse é o endereço eletrônico para a matrícula de 2017. Com uma facilidade, o pai ou o responsável ou o aluno maior de idade, ele pode procurar qualquer escola estadual da rede estadual e efetivar sua matrícula para onde ele quer estudar. Ele não tem que ir exclusivamente, especialmente na escola onde ele quer estudar. Ele pode ir em qualquer escola. E isso são chamados de pontos de atendimento. Nós teremos em todas as escolas estaduais regulares, aqui na subsecretaria e no prédio do NTE, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional, aqui de Jatay, lá na Vila Paraíso, ponto de atendimento para todas as pessoas que querem informações, que não têm acesso à internet, que têm dificuldade em efetivar essa matrícula. Por exemplo, o aluno quer estudar esse ano no Colégio João Roberto Moreira. É uma escola que traz um projeto novo, que tem sido amplamente divulgado. E ele não quer ir ao João Roberto fazer a matrícula. Ele pode ir na escola Serafim de Carvalho, ele vai ser atendido no ponto de atendimento e efetivar para o João Roberto. Então, ele não precisa ir na escola própria, até porque a intenção da informatização da matrícula é não ter filas nas escolas, é democratizar o acesso, não ter preferências, não ter privilégios, não ter reservas de vagas. É estritamente proibido que qualquer escola reserve vaga, até porque esse momento é de solicitação de vaga. Ele pode ter a vaga onde ele está solicitando ou não. O que ele precisa levar? Documento de identificação, CPF, RG ou registro, e o nome de três escolas, três opções de escolas estaduais, onde ele quer estudar de acordo com a preferência. Primeira, segunda e terceira opção. Então, nesse ano, nem o comprovante de endereço está sendo exigido. É só o documento de identificação e as opções para onde ele quer estudar. Lembrando que os pais devem fazer essa matrícula se os filhos forem menor de idade. Mariana, a gente tem a disponibilidade de um aplicativo também que vai auxiliar nesse processo. Então, nós temos um aplicativo no celular, no Google Play, toda e qualquer pessoa pode buscar educação na palma da mão, que ele vai encontrar todo o processo de matrícula e fazer pelo celular. Nesse caso, ele não precisa ir ao ponto de atendimento. E se ele ainda quiser fazer pelo celular, ele pode ir ao ponto de atendimento e ser orientado pelo atendente, como é que ele vai trabalhar com esse aplicativo. Então, é muito interessante. A secretaria quer que todas as pessoas tenham acesso. Ela quer que a gente não tenha dificuldade em alunos sem vaga porque não fez matrícula. Agora é preciso atender os prazos. Por exemplo, o aluno que está matriculado na rede estadual e que não renovar a sua matrícula, ele perde a vaga. Ele, com certeza, perde a sua vaga. E aí, ele só vai pedir conseguir ser incluído depois que terminar o processo dos alunos novos. Então, o prazo é de 9 do 12 a 5 do 1 para a solicitação de vagas e depois nós temos do dia 16 do 1 até o dia 25 do 1 para a confirmação dessas matrículas. Isso. É importante que todos fiquem atentos a essa data. E lembrando que vagas são muitas e vagas existem para a nossa comunidade. Olha, nós nunca tivemos problema com vagas. Nós temos um estudo muito detalhado. Agora, é claro que o aluno pode não ter vagas onde ele quer. Corre o risco dele informar três opções e não ter onde na primeira opção. Tem uma insistência dos alunos em não informar essas opções, querer apenas uma. Isso é um problema, porque ele pode solicitar uma e não ter. O atendente nos pontos de atendimento vai informar isso a ele muito bem. Então, nós queríamos que os pais que estiverem nos ouvindo, os alunos que estiverem nos ouvindo, atentem primeiro para a renovação, se ele já for matriculado. Segundo, para transferência por interesse próprio, se ele quer trocar de uma escola estadual para outra estadual. Nesse caso, não é solicitação. É transferência na própria escola. Ele vai preencher um formulário de transferência por interesse próprio. Ali, a matrícula dele já foi para outra escola. E se ele nunca estudou, ele vai solicitar pelo www.matricula.gov.br ou por esse aplicativo do celular, via Google Play.